Música Tentou dar o passe, mesmo assim funcionou! GOOOOOOOL! Que golaço do Pepe! 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 Nos últimos segundos desse primeiro tempo, Pepe! O verbo tocou para o Danilo Gomes, que havia disparado anteriormente em velocidade e depois já estava marcado. Segue tentando achar uma brecha, o Cuiabá, Pepe, boa jogada, contra três, Clariota e a chance do empate! GOOOOOOOL! 11 minutos depois do Bahia ter marcado o primeiro do jogo, Cuiabá empate, que grande jogada! Deixou o Nino Paraíba pelo caminho, deixou para trás também o Edson e o zagueiro Conte! Bateu no cantinho do goleiro Matheus Teixeira! Pepe, um bonito gol! Gol de empate do Cuiabá! Gêneson tenta o passe por dentro, a chegada é boa com o Felipe para bater para um gol em cima do goleiro! Voltou o Felipe! O Fernando Miguel faz a defesa, tem rebote! GOOOOOOOL! Perdeu a bola, Pepe, Rodriguinho pelo meio, Elton de calcanhar para o Pepe, ajeitou Pepe, bateu! Tá lá! GOOOOOOOL! Que triangulação, Elton de calcanhar para o Pepe, meio desequilibrado ainda! Autoriza a arbitragem, vem para a bola! Pepe, pé direito, gol do Cuiabá! Terceiro gol do Cuiabá! Deixe para o Cuiabá! Cobrança agora de escanteio, levantamento fechado! GOOOOOOOL! Fechado, veja aí no primeiro poste, bateu com qualidade o Pepe e o Marlon desviou! M Знаção Do Cuiabá! M�도 Bedeira, Tr πουescham! Woooo稱 Tô E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E ganha bem Passou-se mandando o Felipe O Pepe resolveu segurar, prender, trabalhar O time Do Cuiabá tenta ser o mais preciso Possível Não foi dessa vez Mas a defesa do São Paulo ajudou E o Alisson bate na trave No rebote Lá vem a cobrança Pepe, bola forte na segunda trave Sobrou o Elton Gool Pepe, perna direita, escanteio fechadinho Vai funcionando a defesa do Cuiabá Perfeita Agora segura o Pepe Contra-ataque armado pro Dourado Interessante A passagem do Antônio Oliveira Antônio Pepe bota na frente Faz o cruzamento Ela passa na frente do gol Tentou reaproveitar aqui do outro lado Da equipe de Bragança Paulista Só que já retoma o Cuiabá com o Paulão Pepe Lançamento pra área André Luiz de cabeça pro meio Sábado teve diversas alterações E o Roger Guedes não saiu da direita Jogou na direita e no meio Da direita e no meio Nunca na esquerda É um lugar que o Roger Guedes rende mais Tem essa possibilidade Pra ser mais agressivo Bom design do Pepe O passe na esquerda pro Felipe Marques Tentava circular a bola o Cuiabá Pepe Escapa, solta Dá pro João Lucas Estar a grande área Moreno Bola do Endo lá na frente Tá valendo Pepe Tenta se desvencilhar da marcação do Raul Pepe Boa bola Fazer o corte Kleber A tentativa de contra-ataque do time do Cuiabá Ficou a bola com o Pepe Olhou pro lado Olhou pro outro Preferiu o lado direito Antônio Já já o marco completa Adson Foi desarmado pelo Pepe A bola vai ficar por Cuiabá Marcação Ali o Madson Pepe Defesa do Cuiabá Que tenta iniciar o contra-ataque agora André Felipe com o Pepe Empurrou na esquerda Pra corrida do Felipe Marques E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.